Bom dia galera! Acabamos de acordar aqui no campo em Mucujê e hoje nós vamos fazer a trilha das ruas. Acho que vai de boa. Ontem lavamos roupa, está secando e é isso aí. Bom, esse é o campo e mais tarde a gente faz um turno. Talvez no próximo vlog. Porque hoje tem bastante conteúdo de cachoeira e trilha para vocês, valeu? Já partiu Andorinhas. Bom, e para quem não conhece gente, eu sou o Diego, nós somos o Rota Livre e estamos dando um rolê aí pelo Brasil mostrando tudo para vocês. Fazendo uma Expedição Teste. Boa! Como é viver no carro durante 40 dias. Valeu? Acompanha aí galera. Um abraço. Quem não viu os primeiros vídeos, vai lá na playlist Expedição Brasil. Acompanhe desde o comecinho que já tem perrengue desde o primeiro vlog. Tem Chapala dos Veadeiros, tem Jalapão e aí agora estamos aqui na Chapala Diamantina. Partiu? Galera, então a gente está seguindo o Iquiloque, que a gente pagou um plano mensal aí R$16,00. Então é bom vir com o Iquiloque. Errou o caminho ali que a gente errou num pedacinho ali, volta e começa a achar setinha. Sempre vai ter uma setinha branca assim ó. Aí procura a setinha e também o rastro mais branco ó, entre as pedras escuras, é passe pelo branco que é onde a pessoa passou e já demarcou a trilha. E estamos chegando né Vinho? A gente veio a pé lá do camping. Quem que tiver de carro, pode fazer esse percurso todo aí de seis quilômetros e de volta de carro. A gente já fez uma pernada a mais aí, para deixar o carro lá, economizar gasolina. Vamos gastar perna né? Que perna é mais barata. Está chegando, está chegando. Estamos chegando, Cachoeira Andorinha que partiu. E aí galera, será que isso aqui é Sempre Viva? Olha lá, filma lá. Será que essa é Sempre Viva? Branquinha? É, deve ser. Se alguém souber, deixa aí nos comentários. É flor né, Sempre Viva? Uhum. Olha lá. Partiu? Galera então, daqui para frente vai começar uma descida forte ali ó, punk hein? Olha que legal essa pedra. Que depois ali vai ter uma escalada para voltar. Ah, a Cachoeira já é hora que a gente volta. Da hora, descer depois da escaladinha para voltar, hein? Galera, vindo ali de cima, descendo aqui ó, cuidado, porque se alguém pisar em falso aqui ó, tchuu um no buraco. Esse buraco aqui, a gente jogou uma pedra ali, é fundo que nem escuta o final dela o barulho. Ó, imenso. Então, atentar para onde pisa e devagarzinho que chega. Vai lá. Galera, tá seco, seco, seco. Olha que pouca água. Só que na chuva deve ser tudo cheião, sim ó. Mas vamos lá. Vamos ver se lá na Cachoeira tem mais água. Tá chegando? Agora é hora, hein? Tirar a botinha, atravessar o rio. Olha, tem uma corda aqui que auxilia, né? Ainda bem que tem a corda. E é bem boa. Vamos lá. Nessa época tá rasinha, então... Mais fácil. Mais fácil. Na cheia aqui, deve ter mais correnteza, mais água com certeza. Aí dificulta, mas agora tá fácil. Mas isso... Ainda tem os caminhos lá. É. Tchau. Galera, então Bem-vindas à Cachoeira Andorinha Está bem seca Mas vamos lá Dar um banho Já está calor Tibum Partiu nadar? Bora Vemos sempre a ar linda Lindo As you've been done And done And I Alive 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 A story Música Galera, já fizemos o lanchinho aqui Laranja, banana Tomamos a água Reforçamos o protetor, que o sol está brabo Isso aí Agora nós vamos voltar Está de batom, peraí São mais ou menos 6 quilômetros Até aqui a Andorinha O Campo do Mucouget Fizemos um tempo bom, acho que uma hora e meia Para vir E aí nós vamos passar na feirinha ali Depois a gente filma um pouco Dizem que a feira aqui, sexta-feira É top, e é tudo assim 2 reais um pacotão de Batata, limão Então compensa 3 reais de caixão Pegar um final no final da feira É, a gente vai pegar o final da feira Que é 3 da tarde, né E agora é meio de pouco De meio dia Vamos apertar o palco Tentar pegar a feira E aí a gente filma para vocês Se der tem, beleza? Se der também, hoje tem cruzeirão Se der tem um cruzeirão Por do sol, vamos ver Bora Bora Galera, na ida Atentem com essa trilha aqui Você vem por aqui Intuitivamente Você seguir esse caminho aqui Esse caminho aqui Só que não Não segue aqui Você pega para a direita Aqui Logo ali você vai ver seta no chão Aí é só seguir Beleza? Foi esse caminho que a gente fez E voltou errado Bom galera Trilha fácil aí Aqui é o ponto mais alto Com 1988 metros de altitude Tranquilo Tirando aquele trechinho Bem emgrime de escalada É bem fácil Não dá nem uma vista muito ampla É Total então 12k Finalizar uns percursos aqui Uma hora e dez Parando para tomar água Fazer takes ali Uma hora e meia para ir Porque a gente parou para fazer takes também Filmagem Então se quiser ir no pau Uma hora para ir Uma hora para voltar Vai no pau Vai Corrida Corrida Mas dá para fazer o percurso em meio período Se for numa sexta-feira Faz o percurso Volta Passa na feira ainda Vamos lá passar na feira agora Até as três da tarde Vamos lá na feirinha E fazer um rango Vê se estrear o forno hoje Fizemos a feira aí galera Tudo dois reais Três baratinho Bom é isso aí Agora vamos voltar para o campo Fazer um almoço Isso Galera Quem fica aqui no campo do Mucuge Tem acesso às trilhas Várias trilhas Tiburtina Durinhas Matinha Enfim Várias trilhas Pegamos o carro ainda Para sair Deixa o carro lá Economiza gasolina E vai a pé Mais fácil E tem o cruzeirão também Hoje é tarde Vamos fazer o cruzeirão Vamos ver se a gente pega o pôr do sol lá Beleza? Então fica a dica aí Campo e Mucuge Informações na descrição E aí do vídeo Agora Galera Hora do almoço Aqui no campo Mucuge Olha a cozinha deles Olha que fera Completinha Separa os lixos Orgânico Reciclado ali Pois campo é organizadinho Tudo show Novinho Limpinho Aí Estamos fazendo Machixe Um rango aqui Um feijão Com Tem carne seca Aqui Carne mole Carne Carne seca Carne seca É Aqui Aqui Ela Refogada Com Machixe Porque o rapaz Afou que é bom E ainda estamos experimentando aí Machixe Pimentão E aqui tem arroz Com pimentão E aqui Tem um vinagrete De Machixe Com machixe Também Mas é outro tipo de machixe Que parece um pimentão É Haja machixe Um vinagrete Com machixe Nós pedimos para ele Para experimentar o machixe Ele encheu uma sacola Né mano Ele plantou a panela Ele vai experimentando Nós vamos ter uma xixe aí Com cinco dias Tomara que goste né Tá bom O rango está bom Isso aí Fechou? Fechou A lama E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.